Demônio! Seu merdinha, toma aqui ó, meu saco na sua cabecinha. Toma, seu safado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! We've taken the lead! We've taken the lead! UAV Recon standing by! Solvamos 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 Nossa Que fácil Meu Deus É por isso que eu não jogo de metralha É muito fácil Os caras não sabem o que está acontecendo Dava para eu ter mantido o streak ali Para eu ter mantido facilmente Se não estivesse puxando assim tanto Mas olha isso, cara Não tem graça, velho Easy peasy Lemon squeeze Vamos ver se eu consigo mais um helicóptero Olha, os caras vão ficar camperando, né Agora que tomaram várias porradinhas Bosta Comecei tão bem, velho Eu vou fazer outra partida Vocês vão ver Segura Vou fazer outra partida Oh, roubaram minha kill, velho Roubaram minha kill, velho Ah, não Ah, não Olha isso É muito cotoco, cara Acabou Let's do this, marins E aí, rapaziada Como é que vocês estão? Tranquilos nos mamilos? O doidão ali já tentou me falecer Nem vi de onde veio esse cara Não tem problema A gente dá a volta aqui por cima Vamos lançar um EV no rapazinho Acho que eu te achei, hein Acho que eu te achei, hein E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo no mamilo Tudo de boa na lagoa Eu preciso matar esse cara aqui Antes de soltar o airstrike Ih, de soltar o airstrike Esqueci, velho Eu esqueço que os streaks desse jogo Um passa por cima do outro Aí você perde o streak Fica sem Fala, champs E aí, como é que você está? Esse cara aqui Acha que é esse Oh! Foi mal aí, velho O rei da camperagem Caralho, tio Foi mal, viado Pode ficar no canto Que você queria lá, pô Tá tranquilo Tá de boa Credo, mano Esse cara é agressivo aqui, velho Olha Vai ter uma galera aqui, mano Estou tentando explodir meu helicóptero Galera O que vocês estão fazendo? Vamos ficar de voos aqui Enquanto eu uso o AV Quebraram o bagulho mesmo Na cara dura Não tem nada não A gente pega outro Bom Ali não deu jogo Vamos soltar o negócio Eu não sei onde eu solto, velho Tá todo mundo lá em cima Que cagada, velho Olha lá Todo mundo lá em cima Caramba Vocês não cansa não De camperar? Errei a granada Oh, meu Deus Gênio Um gênio, pô Mestre Errei 35 tiros aqui agora Estão mandando bala Ali não sei nem de onde Ultimate Tá com o AV pra nós aí Eu tô sem Não morreu Não sei como Ah Esse é ninja, hein Puta merda Pro player Viado Cara Eu tô 16 barra 2 Tá bom Tá tranquilo Eu ia pegar mais um helicóptero ali Mas o cara se recusou a morrer, né Véi Aí fica Triste Tem um trouxa aqui atrás de mim Pronto Resolvido Esse cara daqui eu quero matar, velho Eu não sei onde ele tá Mas eu quero levar ele Acho que ele tá lá embaixo Rapaz, você tá na Rapaz Que que é isso Team Mate Valeu por esperar o cara me matar, pô Tranquilo Que isso Parceiro aqui Nós, né Parceria Vamos levar o cara aqui pela frestinha Vamos ver Os caras tão spawnando aqui nas costas agora Faleceu, teammate Se não for rápido o suficiente Tem um cotocão entrando aqui A gente leva ele Tem que tomar cuidado com os caras lá em cima, ó Vamos sair daqui Vamos levar um cotocão aqui Já morreu Tem outro aqui em cima Granadinha na bunda dele Ih, o cara foi lá pro final do corredor, ó Não vai dar Não vai dar, né Não vai dar, né Ah, nem Toda hora os caras morrem Dropam a granada, velho Que coisa de retardado Meu Deus do céu Não dava nem pra fugir ali Caraca, velho Como eu dei esse negócio, velho Na moral Olha só A partidinha começou super bem Acabou como? Cagadíssima Que nem a outra Olha o trouxa camperando Cara, tem muito camper nesse jogo, velho É coisa de outro mundo O nível de camperagem dos caras aqui Olha lá Na moral, velho Você tá louco Ninguém anda Credo Negócio bonito O cara acha que é legal Tá chato, viu Tô tendo que lidar com esses caras aqui Não tá Olha isso Meu Deus do céu, galera Ô, o analógico esquerdo Ele mexe o personagem Sabia? Toma 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 essa granadinha Só do seu time, Bocó A gente marque ali no trouxa O outro camperano Meu Deus do céu, viu É, gente Eu tentei, viu Tentei pegar uns strickzão aqui Mas Olha isso Granada não, cara Para com isso, cara Isso Para com isso, cara Ó o outro Meu Deus, velho Só tem cotoco, cara Não é possível Ó Ó um merdinha aqui Você acha que eu não sei que você tá aí? Nossa, velho É muita vagabundagem É muita vagabundagem, cara Qual que é a graça de jogar o jogo assim, velho Na moral Não entendo Não entendo Não entendo Eu ia pegar uns strickzão nervoso aqui Mas nem vai dar, velho Ô, você é puro biseque Podia descer daí? Nossa senhora, velho Ai, meu Deus Viu Chega a ser engraçado o jeito que os caras jogam Vou pegar 40 kills nesses trouxas Mentira, não vai dar Tô com 33 Pensei que ia dar E aí, galera Vocês querem sair daí de cima ou não? Não, né Quer não? Tá confortável aí Tá tranquilo, pô Nossa senhora Gente Gostei desse videozinho Não saiu do jeito que eu esperava Eu pensei que ia dar pra pegar uns strickzão nervoso aqui Mas Tá tendo muito camper esse horário Não sei porquê Mas cedo tava melhor Então Vocês deem um like aí Por favor E comenta Se você quer mais vídeos de metralhador assim Sentando o dedo nos malucos Se vocês quiserem mais vídeos assim Eu posso trazer Vai ser uma honra Meu Deus Tô com quase 40 kills E os camper com 10 Olha isso Meu Deus Meu Deus, cara Que Demônio Seu merdinho Toma aqui, ó Meu saco nasceu a cabecinha Toma, seu safado Olha Nossa, mano Esses caras vão virar Você quer ver? Quer ver que os caras vão virar? Na camperagem marota Mano Que coisa de retardado, véi Meu Deus do céu Time Faz alguma coisa, time Time, time 74 É agora É agora, galera Vou fazer a final Nossa, ganhamos Meu Deus do céu Que partida bizarra, véi Só os caras deitados no chão Tá louco Ruxando Fiz quase 40 kills Nos trouxa Não Aí não Vem Eu vou tentar trazer uma Uma gameplay com streak Pegando streak alto mesmo Que nem a outra 20 barra 0 30 barra 0 Essas paradas assim Então dá um like e comenta Beleza? É nóis Valeu Falou E fui E foi Fiz quase 50 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 Fiz quase 50